Oi, 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 oi Oi, 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 oi. Obrigado. Alhamdulillah. Lagunya habis lagunya. Lagunya habis. Apa? Salah. Malayo sa'yo. Alam. Alam. Makinika sana. Alam. Tayo'y pala ko. Alam. Palibig. Kung anong iyo, inandito siya ito lang. Pintaki sana. Ida ti notare. Alam. Kima lukana ya. Tyoyoo. Pintaki sana. Pintaki sana. A-a-a-a. A-a-a-a. Sa-a-a-a. A-a-a-a-a-a-a-a-a. Po-na-a-a-a-a-a. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Medicine, legal, legal instituto Grolodão Ela é Godfather Deia de Onde Grolodão Aziveda Aí sim Daíveda Na Barra Amém. 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 Não, 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 não. Hahahaha Hahahaha Huuu 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 Mana, Pah? Sini, Pah Eu fotografi Nilão, foto lagi E 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